Música Colabro seja teu nome, Senhor Pobreza Nunca vi um que esmonecer Deus estando ao seu lado Não conheço Deus como meu Deus Ele é justo a derrotar Não conheço Deus como meu Deus Nunca vi o mal que vai ser Quando meu Deus se derrotar Quando meu Deus se derrotar A tristeza vai embora A alegria você te canta A alegria você te canta A alegria você te canta A alegria você vai gostar Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês são milagres Essa guerra você não vai perder A mudada hoje vai te salvar Hoje você vai vencer A alegria você não vai perder Quando meu Deus se derrotar Se nenhuma condenação real Ou alguém tem perdoar A alegria você não vai perder A vitória está depois da melhor Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês não me caem Nessa guerra você não vai perder A pura e a luz vai te salvar Hoje você vai vencer Santo é o Senhor Maravilhoso é o teu nome para sempre A vitória está depois da luta A vitória está depois da melhor Acredite, você vai conseguir Você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês não me caem Nessa guerra você não vai perder Você não vai perder essa guerra Aleluia! 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 Você vai conseguir O poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Aleluia! 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 O poder de Deus pode desistir Aleluia! Aleluia! Aleluia!